Música Estamos mostrando a tecnologia em sistemas IT médico, sistemas de segurança elétrica, tanto na área de grupo 2 como grupo 1, a parte de supervisão de corrente e fuga, com a ênfase no IT médico, que é o tema mais específico na área hospitalar. Hoje já tivemos um workshop sobre esse tema, que é bem específico, em que aqui estamos mostrando as tecnologias em acordo com as normas e alguns equipamentos mais sofisticados, como a localização de falhas em UTIs e centros cirúrgicos. Nossa expectativa é que no segundo semestre nós temos algumas indicações, alguns projetos novos no Brasil, de novas edificações hospitalares, isso tanto na região sudeste como nordeste e centro-oeste. Então nós temos aí uma perspectiva de uma melhora, diria, no setor de saúde, em vista do que nós temos visto de projetos em execução e projetos já em início de obras em efetivo e novas edificações hospitalares. A RDIB ainda está presente aí nos grandes hospitais brasileiros, como os falsírios libanês, Oswaldo Cruz, Albert Einstein, os grandes grupos, né? Grupo Amil, Grupo Redidor, né? Estamos aí com grandes projetos vindouros desses grupos, né? E a gente sempre se destaca no mercado, pois a gente tem uma qualidade no produto, né? Com um custo-benefício muito aceitável pelos grupos de engenharia, né? E os projetistas em geral e, obviamente, o usuário final, o corpo médico, o enfermário. Então a gente tem um know-how muito grande e um reconhecimento da marca, né? Por excelência de aplicação do produto e efetivo. Obrigado. 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 Obrigado.